Ontem à tarde, um homem foi levado para a central de plantão policial, suspeito de descarregar uma carga de gás de cozinha. Ah, mas daí tudo certo. Não. O problema é que nem os botijões, muito menos o carro do gás, eram dele. Vamos entender a história de Diego Antunes. Ele foi até a central de polícia e vai trazer os detalhes pra gente. Tarde movimentada aqui na central de plantão policial de Chapecó. Nessa quinta-feira, o motorista desse veículo Montana, de uma distribuidora de gás aqui do município, ele foi fazer entrega de gás na rua Lions Club, bairro Seminário. Entrou numa residência, quando retornou, não mais encontrou o carro. Segundo informações, pela rapidez, pela agilidade da entrega, ele deixou a chave na ignição. E aí, aproveitando-se dessa situação, o suspeito, maior de idade, acabou pegando o carro com cerca de 10 botijões de gás na caçamba e fugiu em direção à área sul da cidade de Chapecó. A polícia militar começou a fazer buscas. Com base em imagens de câmeras de vídeo monitoramento, perceberam que o carro passou por várias ruas, tanto do seminário quanto do universitário e loteamento Dom Pascoal. As guarnições foram avisadas, inclusive, informação compartilhada com a guarda municipal. Começaram a fazer buscas e a polícia militar, através da rádio-patrulha, visualizou o veículo Montana em movimento. Eles chegaram junto no local, acabaram então fazendo abordagem. O condutor tentou correr para o mato, mas foi abordado e trazido aqui para a central de plantão policial. Na vinda, ele disse aos policiais que levaria outra guarnição para mostrar onde teria escondido os botijões. A polícia, então, acabou mobilizando também a viatura do Canil para a região sul da cidade de Chapecó e encontraram pelo menos um botijão no meio do mato e outros seis que estavam quase na divisa com o paial. Restam mais três botijões para serem encontrados e agora vai depender do trabalho e da investigação da Polícia Civil, uma vez que esse rapaz foi trazido aqui para a CPP.